Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. Jay Ruivo tá hoje. Jay Ruivo tá aí, ó. Vem piranha, começa a jogar, vagabunda, começa a sentar Na onda da bala, brisar no tuim, jogando a buceta pros menores sarrar Vem piranha, começa a jogar, vagabunda, começa a sentar Na onda da bala, brisar no tuim, jogando a buceta, que nojo a gata É hoje que o baile toca, hoje o bailão vira rave Se o Zé me colar pra atrasar, os bandraga despista até sem capacete É hoje que o baile toca, hoje o bailão vira rave Se o Zé me colar pra atrasar, os bandraga despista até sem capacete Mas lei de rua estrala, deixa a parte alucinada Sai do bairro nobre, oi paciente aqui pros quebrada No beat elas embrasam, não quer mais voltar pra casa Jogando a rava, os menores balançando a água Virou rave, porra, virou rave aqui na quebrada Patricinha de olho azul se perdeu na onda da bala Tô balançando a água, ela tá balançando a rava Paredão batendo forte, hoje as Patricinha embrasa Quer se perder na farra? Joga pro bonde, lourinha, a favela virou tua casa Quer se perder na farra? Ou joga a buceta, lourinha, a favela virou sua casa Ou joga a buceta, morena, a favela virou sua casa Quer se perder na farra? Joga pro menor, lourinha, que hoje o bonde embrasa Joga pro menor, lourinha, que hoje o bonde embrasa Vem piranha, começa a jogar Vagabunda, começa a sentar na onda da bala Brisa no tuim, jogando a buceta pros menores assarrar É hoje que o baile poca É hoje que o bailão vira heavy Se os réis me brotar, pra atrasar Nós vai tacar marcha, tô sem capacete É hoje que o baile poca É hoje que o bailão vira heavy Se os réis me brotar, pra atrasar Nós vai tacar marcha, tô sem capacete Baile de rua, estrala, deixa as partes Alucinada, sai do bairro nobre Vai sentar aqui pros quebrada No beat elas embrasam Se não quer mais voltar pra casa Jogando uma raba E os menor balançando a água Virou heavy, porra Virou heavy aqui na quebrada Patricinha de olho azul Se perdeu na onda da bala Tô balançando a água Elas tá balançando a raba Paredão batendo forte Hoje as patricinha embrasa Vem se perdendo a farra Joga pro setralorinha Que hoje a favela é essa casa Não vem da nada Joga pro bonde morena Que hoje a favela é essa casa Então joga a raba Então joga a raba Pros moleque da quebrada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Vem piranha começar a jogar Vagabundo começar a sentar Na onda da bala Brisa no tuim Jogando a buceta Pros menores sarrar Vem piranha começar a jogar Vagabundo começar a sentar Vagabundo começar a jogar Vagabundoler